Professor doente finalizou as notas dos alunos antes de falecer. Essa publicação viralizou muito nas redes sociais, eu vi em vários portais, eu vi em várias páginas. Eu acho que é uma oportunidade da gente refletir sobre alguns pontos. Porque quando surge uma situação dessa, de um professor que dá vida pela educação, nesse caso quase que literalmente, comentários genuínos e verdadeiros como esses acontecem. Isso sim é amor à profissão. Isso é sobre ter amor, responsabilidade, compromisso pelo que se faz. Esse amava o que fazia. Gente, é interessante a gente levantar alguns pontos de que existe uma narrativa de romantização exagerada acerca da profissão do professor. E existe uma narrativa de abuso desse amor. O amor que se faz em relação ao professor é um amor abusivo, é um amor de exploração. Eu não quero colocar em xeque de maneira nenhuma que esse professor realmente amava o que ele fazia. Que esse professor tinha compromisso com o que ele fazia. De maneira nenhuma, quero colocar isso em xeque. O que eu quero colocar em xeque justamente é o que é feito com esse amor. Como esse amor é aproveitado de maneira abusiva. Ora, se você ama, eu posso exigir tudo de você. Afinal, o amor é praticamente incondicional. E essa narrativa do amor é, na verdade, uma maquiagem para a exploração e para o sucateamento da profissão. Professor é profissão. Professor não é missão, não é voluntariado. Professor é uma profissão e deve ser valorizada como tal. Vamos rapidamente tirar o amor da equação. Tirar o amor da equação. O professor tem que ser valorizado enquanto profissional. Ele merece mais respeito, ele merece melhores salários. Ele merece mais tempo de qualidade de vida, mais tempo de preparação de aula, mais formação. Ele merece uma gama de coisas que precisam ser melhoradas na profissão. Porque quando eu acrescento a equação do amor, a impressão que dá é que não preciso oferecer nada mais. Porque o amor por si só, ele basta. E essa narrativa de exploração, essa narrativa, ela é sorrateiramente violenta. Ela é sorrateiramente violenta. Porque os professores vão se colocando em condições quase que desumanas de trabalho e que são pautadas e baseadas por esse amor. O professor não tem direito de se cansar, o professor não tem direito de desistir, o professor não tem direito de não aguentar mais. Porque senão é esse amor que está sendo colocado em xeque. Meu Deus, como é que ela está querendo desistir? Como é que ela não aguenta mais? Ela vai abandonar os alunos? E o professor é colocado de maneira violenta nessa condição de exploração e que ela se dá de maneira sorrateira. Você começa com uma sala com 28 alunos, ninguém vê para 40 de uma vez. 28 vira 29, que vira 30, que vira 31, que vira 32. Mas você pode ficar com um aluno a mais, você pode ficar com um relatório a mais, você pode ficar com um período a mais, você pode ficar com um horário a mais. Só que isso é acumulativo. Daqui a pouco você não aguenta mais tantos alunos, mais tantos relatórios, mais tantos horários. E quando você se deu conta, você nem percebeu que você aceitou tanta coisa assim. Mas você não vai cumprir. Afinal, você não ama o que você faz? Cadê o amor? Eu acho que a gente tem que começar, ao invés de questionar, cadê o amor? Ou o amor do professor é, cadê a valorização? Cadê o respeito? Cadê os melhores salários? Cadê as melhores condições? Alunos emocionam ao cantar sobre janela de professor com câncer. Aqui eu vejo amor. Aqui eu vejo valorização. Aqui eu vejo reconhecimento. Aqui eu vejo a outra ponta do amor acontecendo. Mas mais do que os alunos reconhecerem e valorizarem esse amor, esse amor tem que ser correspondido, valorizado por aqueles que regem a educação. Além da narrativa do herói, professor herói. Eu não sei até onde vai durar essa narrativa do professor herói. Eu não sei mais. Se você perguntar para uma criança, você gostaria de ser o Batman? Ela prontamente fala sim. O super-homem, claro. Mas o professor herói é um herói que ninguém mais quer ser. E não sou eu que estou falando, essa notícia não me deixa mentir. O Brasil pode enfrentar apagão de professores em 2040. Porque ninguém mais quer ser esse herói. Como a gente já viu no filme do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O tio vem falar para ele. Mas no caso dos professores, sem nenhum poder só vem as grandes responsabilidades. Quem vai querer ser o herói que não tem glamour nenhum, que não tem reconhecimento? Eu acho que a resposta já está aí. Um herói que ninguém quer ser, talvez já não seja mais visto como um herói. Eu acho que a única semelhança que um professor herói tem como um herói de verdade, é que essas duas narrativas só existem na ficção. Na realidade, infelizmente, elas não acontecem.